Olá, estamos iniciando mais um Saúde em Foco. E como estamos no mês de agosto, a temática deste programa será amamentar para um planeta mais saudável. O lema é da Semana Mundial de Aleitamento Materno. Esta temática já foi trabalhada em alguns anos anteriores também, alusivo à Semana Mundial de Aleitamento Materno. E hoje nós temos como convidados o pediatra e homeopata, Dr. Moisés Schensinski, membro do Departamento de Aleitamento Materno da Sociedade de Pediatria de São Paulo, e a enfermeira Lígia Maria Terra Fontela, enfermeira obstetra no Hospital Universitário de Santa Maria, e nossa aluna do Programa do Mestrado em Saúde Materno e Infantil da UFN. Bom dia a vocês. E hoje, então, vamos falar um pouquinho sobre essa temática tão instigante que é o aleitamento materno, no mês em que nós procuramos promover essa prática nos serviços, na comunidade, no nosso dia a dia. E o tema, então, da campanha é relacionada à saúde do nosso planeta. Então, eu gostaria de perguntar, primeiramente, ali ao Dr. Moisés, por que a amamentação contribui positivamente para a saúde do planeta? Bom, primeiro agradecer o convite. O tema de planeta já não é novo na Semana Mundial. Essa já é a terceira vez que se fala a respeito da saúde do planeta, em uma luta que já vem há mais de 50 anos, não necessariamente relacionando o aleitamento materno com a saúde do planeta, mas já em busca da saúde em relação a outras ações da Organização das Nações Unidas. Amamentar traz para a criança um alimento pronto, que não requer gastos energéticos, não requer desmatamento, não requer uso de nossos recursos naturais, sai direto da fonte para o consumidor, na quantidade e na hora que esse consumidor tem necessidade, que é o nosso bebê, que é a recomendação que nós temos de aleitamento materno desde a sala de parto, exclusivo em livre demanda até o sexto mês, complementado até dois anos ou mais. Quando você não tem uma mãe que amamenta, você tem que usar substitutos de leite materno. Basicamente, todos eles são derivados do leite de vaca. E para termos o leite de vaca, precisamos ter o gado. Nas últimas estatísticas que nós temos do IBGE, nós temos uma média de 211 milhões de habitantes no Brasil. E o gado bovino tem uma estatística de 2018, com 213 milhões de cabeças de gado bovino, ou seja, tem mais gado do que gente dentro do Brasil. E para isso é necessário uma área para criá-los. E essa área é desmatada. Você tem o desflorestamento. para o uso de água, para a gente consumir uma refeição de fórmula infantil, são gastos 5 litros de água para uma refeição. Quando se faz a soma, dá 830 bilhões de litros de água por ano no mundo. Fora isso, você tem o descarte de latas, mamadeiras que vão ao rio. Uma lata leva cerca de 200 anos para se decompor, enquanto que o plástico cerca de 400 anos. Então, a amamentação previne toda essa ação que é provocada diariamente na natureza. E, por exemplo, o que nós estamos passando agora, o próprio Covid, é um reflexo dessa situação. É, realmente. E a gente aborda também, eu não sei se a Lígia quer falar um pouquinho, a questão do desperdício também. Então, no momento em que nós temos uma mulher que não amamenta, nós temos também relacionado a outros fatores econômicos. O gasto com a fórmula é muito grande. Então, não sei se tu gostaria de falar alguma coisa, Lígia, em relação a essa relação com o planeta, que o doutor Moisés nos colocou muito bem, várias questões. Mas existem outras ainda situações que estão envolvidas com essa saúde do planeta. Sim, e a gente percebe que a maioria das mães que nos chegam, elas não têm essa noção de gastos, não têm essa noção que pode interferir futuramente na saúde do planeta, do próprio bebê, né? Elas querem a facilidade, muitas vezes, por pura falta de formação também. A gente tem muitas mães que não têm essas orientações nem no pré-natal. Na hora do parto ou antes do parto, é um período muito curto para a gente fornecer todas as informações que elas precisam. No pós-parto, elas estão muito nervosas e querem resolver, né? Querem que o neném mame, querem que o neném não sinta fome, que não chore. E isso, muitas vezes, leva a querer a fórmula. Independente de ela ser nociva para o planeta, falando em termos gerais, assim, por causa da produção, do transporte, da própria... Até para limpar, esterilizar, lavar, mamadeiras, né? Se gasta. E isso não é levado em conta neste momento e por falta de orientação em momento algum depois. Então, essas falas básicas, essas orientações que são básicas, né? Tem que ser dadas antes para que essa mãe possa ter segurança em querer amamentar e insistir, muitas vezes, porque não é fácil amamentar. A gente sabe que não é. Não é uma coisa que vem intrínseca, não é pronta. Ela é aprendida. Ela é... Tanto pela mãe como pelo bebê, né? Então, a gente se coloca como profissional de saúde nesta condição de ter que orientar essa mãe quando ela não tem essas orientações. Tanto na parte da livre demanda, da amamentação, enfim, quanto uma parte de toda a questão do planeta que ela não tem a mínima noção. Ela não tem, às vezes, noção de como vai amamentar o seu filho, de como vai saciar a fome do seu filho, quanto mais em relação a questões mais gerais, né? Que certamente não passa pela... pela cabeça do familiar que quer que dê o chá, que quer que dê a mamadeira, nem da própria mãe que ela quer que seja resolvido no caso. E, doutor Moisés, eu gostaria também que o senhor nos colocasse alguma coisa relacionada a... ainda falando, né, sobre questões econômicas, a importância do aleitamento para o QI dessas crianças e do futuro delas, né, enquanto cidadãs. Olha, é sempre importante a gente alertar sobre os benefícios do aleitamento materno e os estudos do professor César Vítora mostraram que a criança que é amamentada exclusivamente é o sexto mês e segue essa alimentação até um ano de idade, na vida adulta, além de ter 3.7 a mais no seu QI, tem melhores condições de emprego. Mas é também importante que nós possamos acolher da mesma forma a mãe que não pode, não consegue, ou até não quer amamentar. Quando nós falamos de aleitamento, o aleitamento é materno. O foco da nossa atenção é a mãe. Quando nós estudamos na saúde, nós estudamos saúde materno-infantil, nós não estudamos saúde infantil-maternal. Quando chega nessa época onde o aleitamento materno em agosto é celebrado, é bastante exaltado, muitas mães que não conseguiram ou não puderam amamentar acabam se sentindo até um pouquinho tristes. Abre-se uma cicatriz que está lá todo ano por conta dessa época. Mesmo as que não querem, é uma opção desde que elas sejam informadas. Isso é o importante. Essa é a nossa missão, é informar. Informar e acolher. Então, os benefícios do leite materno eles vão em qualquer área que a gente quiser demonstrar. Diminui infecções respiratórias, diminui infecções diarreicas, diminui na mãe que está amamentando, quanto mais ela amamenta e é cumulativo o índice de câncer de mama, o índice de hipertensão de diabetes tipo 2. Então, muitas das questões relacionadas ao nosso dia a dia são beneficiadas e a gente nem pensa nisso, são beneficiadas pelo estímulo ao aleitamento materno. É sempre importante lembrar que a Organização Mundial de Saúde tem uma meta de até 2025 que nós tenhamos pelo menos 50% das crianças em aleitamento materno exclusivo até o sexto mês. Crianças menores de seis meses, 50% delas. E eles estabelecem quatro pontos de ação. Conversar com as mães, apoiar as mães, a iniciativa Hospital Amigo da Criança, uma licença maternidade de seis meses para todas e uma limitação do marketing das indústrias de substitutos de leite materno. Veja bem, não é para diminuir a produção das fórmulas porque elas são importantes para muitas crianças, principalmente crianças que não podem, vamos colocar nessa situação, mães hoje, mães soropositivas, pessoas com HIV, mães soropositivas não podem amamentar seus filhos, então eles precisam de um substituto. Não estamos falando para diminuir o emprego dentro das indústrias e nem para fechar as indústrias. A ideia é o marketing da fórmula que, para você ter uma ideia, a gente fala nessa época do leite materno que é o padrão ouro da alimentação infantil. De alguns anos para cá, as indústrias colocaram todas as suas latas de fórmulas e compostos lácteos, se você for observar, elas estão na prateleira todas no tom dourado. Isso é uma mensagem que chega para a mãe. E aí a mãe vai olhar na fórmula, na lata e vai estar escrito assim no rótulo, inspirado no leite materno. tem HMO de estrutura idêntica ao do leite materno. 99% da população brasileira não tem a menor ideia do que seja HMO e nem para que ela serve. Mas quando tem a estrutura idêntica numa lata dourada, age no inconsciente daquela mãe que, como a Lígia falou, acabou de sair da maternidade, está mais sensibilizada, quer que o seu bebê mame, quando ela pega, quando nós falamos de aleitamento materno, nós exaltamos a fé dessa mulher, porque ela não vê o leite sair, ela não sabe a quantidade, não mede quanto entra no bebê, ela só se sente mais confortável quando ela chega no pediatra ou quando ela vai e o seu bebê cresceu e o seu bebê engordou. Então é uma questão de fé, mas para isso nós precisamos estar ali para apoiá-la, para acolhê-la e para informá-la. Exatamente, é extremamente relevante as suas colocações e agora eu vou convidar vocês para assistir um vídeo de uma aluna nossa da especialização em saúde materna e neonatal, ela atua em uma maternidade e ela há pouco então foi mãe de gêmeos e nos traz o seu depoimento. o amamentar para mim ele transborda amor, ele é um complexo de vínculo, de afetividade, de carinho, de espiritualidade, de encontro externo agora que fora, depois que o bebê nasce. cada vez que eu pego eles para amamentar eu tenho a sensação de que eles se sentem seguros e eles estão, eu me sinto também segura e feliz de eu poder estar dando esse momento de proteção, esse resguardo materno que continua aqui fora através da amamentação. Amamentar gêmeos então em especial é uma vivência que eu estou tendo agora e eu digo que a gente tem que ter muita resistência, tem que ser valente mesmo porque no início não é fácil, a gente sabe que a posição do bebê e a pega correta são importantíssimos para essa amamentação ela evoluir de forma mais natural possível e que realmente esse vínculo seja ideal os três no caso na amamentação de gêmeos tem que estar confortáveis, né? A mãe e os dois bebês, né? E essa amamentação então é reflexo disso tudo então desse amor desse complexo todo de afetividade entre nós três. Então é um depoimento bastante emotivo e que nos emociona, né? Porque a Patrícia ela coloca então o que significa amamentar para ela e esse significado modifica de uma pessoa para outra e com certeza ela teve uma rede de apoio que fez com que ela tivesse sucesso no aleitamento então eu gostaria que também vocês abordassem um pouquinho a questão da rede de apoio que a mulher recebe porque ela amamenta mas depende de vários fatores ao seu redor né? para que ela tenha sucesso na continuidade desse aleitamento que o doutor Moisés nos colocou né? que essa taxa de aleitamento materno exclusivo ela não chega ao que nós esperamos pelo menos na taxa de 50% e por que que isso não acontece né? o que que tem de falha em todo esse processo que nós podemos interferir e auxiliar? Olha a princípio precisamos informar apoiar proteger promover o aleitamento materno que é a nossa forma de trabalhar bastante comum e frequente mesmo assim o que nós observamos nós tivemos agora já uma prévia de uma estatística que foi feita em 2018 a 2019 foi divulgada no lançamento da campanha do Ministério da Saúde em relação ao aleitamento materno nós tivemos um aumento de 39 para 45% de crianças até o sexto mês menores de 6 meses em aleitamento materno em algum momento aleitamento materno exclusivo desculpa e tivemos então um aumento de 6 a 8% nessa taxa nos últimos 13 anos é bom que houve o aumento mas é um aumento que precisaria ser muito mais robusto muito mais efetivo existe um dado nessa divulgação que mostra que crianças até menores de 4 meses essa taxa está em 60% menores de 6 meses em 15% em 35 desculpa em 45% isso mostra que entre os 4 e os 6 meses 15% das mães deixam de amamentar ou 15% das crianças deixam de ser amamentadas podemos atribuir isso a alguns fatores sim por exemplo algum deles significa uma licença maternidade que acaba aos 4 meses nem todas as mães são orientadas adequadamente e mesmo as orientadas nem todas conseguem retirar o seu leite para manter o aleitamento materno temos que lembrar que grande parte do país vive de empregos informais é o emprego informal que faz com que uma mãe tenha seu bebê não tenha uma licença maternidade e tenha que voltar ao trabalho 7, 15 dias depois isso também traz um grande fator de dificuldade então enquanto nós não tivermos efetivamente uma política pública junto com a sociedade junto com as questões econômicas com os profissionais de saúde com uma rede de apoio trabalhando em conjunto nós vamos ter grandes dificuldades de atingir aquilo que é o ideal para todos os bebês que é o aleitamento materno possível para aquelas mães que desejem amamentar outra ação importante eu gostaria eu tenho uma grande preocupação em relação a essa questão e até agora no mestrado foi uma a minha o meu tema que escolhido foi a hora dourada e ela infelizmente não é respeitada e isso dificulta futuramente a própria amamentação porque ela no momento que ela tem o estímulo no momento que ela tem a orientação no momento que ela tem aquele tempo no seu bebê ela futuramente ela vai ter mais chance de amamentar por muito mais tempo e esse essa hora que é extremamente importante ela é deixada de lado e agora na pandemia a gente teve umas situações bem preocupantes em relação em relação ao próprio acompanhante ao familiar ao suporte dessa mãe que ela não tem então ficou para o profissional de saúde dar esse suporte não que já não desse nos momentos neste primeiro momento mas ela ficou com menos menos segurança ficou mais sensível ficou mais exposta ficou com mais dúvidas e mais incertezas em relação ao seu bebê neste primeiro momento que é essa hora dourada em muitas maternidades eu acredito que a grande maioria não tem esse momento contínuo ele é interrompido então essa mãe ela não fica uma hora com seu filho ou meia hora ela fica um pouquinho quando fica né e o seu bebê é retirado neste momento que ela não tem esse vínculo imediato isso pode acarretar futuramente na própria questão da amamentação no seu próprio futuro do seu bebê da continuidade dessa amamentação então isso é uma questão bem preocupante e muitas vezes a gente passa despercebido ah é tira o bebê faz os cuidados e aí devolve pra mãe mas interrompeu não deu aquele tempo é essa é uma dificuldade que a gente tem nos serviços e e é a parcela de contribuição que o profissional poderia dar né a amamentação nesse momento inicial do nascimento porque nós temos pesquisas que comprovam o quanto é importante esta primeira hora né esta hora que é também dourada né doutor no exército então realmente desde o início da vida e depois então a continuidade né do apoio não só da família da comunidade que ela está inserida mas também dos serviços dos profissionais e a gente até se nós fôssemos falar ainda teriam muitas outras situações importantes né como os bancos de leite enfim mas infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa né e vamos neste momento então agradecer a participação de vocês importantíssima e dar então finalização né a esse debate tão importante que traz as questões do aleitamento materno no mês em que nós lembramos mais mas na verdade deve ser contínuo durante todo o ano a cada dia né que nós trabalhamos tanto nos serviços de formação quanto nos serviços assistenciais trazendo então este lema né para a discussão e que realmente se efetive e que a gente consiga melhorar os nossos índices em prol da saúde das mulheres e das crianças por um planeta mais saudável obrigado e que a gente